E vamos agora ao vivo ao Senado, onde o repórter Ricardo Carandina tem outros detalhes sobre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz, muito boa noite a você e a todos. Bem, o líder do governo no Senado, o senador Humberto Costa, apresentou hoje, na reunião da comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta, um voto em separado, que é uma declaração alternativa ao parecer do relator, apresentada normalmente quando um parlamentar não concorda com este voto do relator. No voto em separado do senador Humberto Costa, ele afirma que está havendo um uso equivocado do processo de impedimento e defende que para afastar um presidente da república é necessária comprovação de crime de responsabilidade, o que, segundo ele, não ocorre no caso da presidenta Dilma Rousseff, porque a edição de decretos que autorizam a abertura de créditos suplementares está amparada pela lei e não comprometeu a meta fiscal, que é a reserva de recursos que o governo faz para pagar os juros da dívida pública no ano passado. Sobre o atraso nos repasses de recursos para bancos públicos para custear créditos concedidos a agricultores, o senador Humberto Costa disse que o Tribunal de Contas da União ainda não se manifestou sobre eventuais irregularidades nessas subvenções do Plano Safra. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, falou sobre o voto em separado. Nós já apresentamos o voto em separado, nosso ministro Zé Eduardo Cardoso fez uma defesa demolidora, ponto a ponto, argumentou ponto a ponto, e amanhã nós vamos encaminhar, vai ter os encaminhamentos de lideranças e logo depois a votação. Bem, esse voto em separado vai ser discutido amanhã na reunião da comissão que analisa o pedido de impedimento durante a votação do relatório do senador Antônio Anastasia, que recomenda a abertura de processo contra a presidenta Dilma Rousseff. José Luiz. Obrigado, Carandina, que trouxe as informações ao vivo, direto do Congresso Nacional. Obrigado, Carandina.